Hello everybody! Hoje teremos muita diversão e entretenimento! E o desafio hilário da roleta musical! E não esqueça de deixar nos comentários qual mesmo o vídeo cacetado você achou mais divertido já nas perguntas inesperadas! E já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada! Porque adivinha quem está com a gente aqui hoje? É... É... Manoel! É... 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 E aí, Gê? E aí, Emmanuel! Tudo jóia com você? Tudo! Tudo jóia! Obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece... Obrigada! Tá tudo jóia! Uma grande honra você ter aceitado o nosso convite e vir participar do The Falas Mid! Exatamente! Honradíssimos! E você é a primeira criança que nós estamos se entrevistando! Olha que legal! É verdade! E vamos começar já com as perguntas inesperadas! Eu vou puxar a vinheta assim... É... É, Manoel! Você é uma pessoa positiva? Sim... Sim! Assim, sou uma pessoa, assim, muito positiva e tipo assim, gente... É... A coisa que esse programa me ensinou é a ser positivo! Porque tipo assim... Eu chegava e eu falava assim... Gente... O que que está acontecendo? Quando eu entrei no palco a minha sensação foi essa... O que que está acontecendo, gente? Será que eles estão olhando pra mim? O que que está acontecendo? Gente, meu Deus do céu! Eu olho pra câmera e olho pra eles! Eu olho pra onde? Jesus! Aí eu... Não! Mas vai dar certo! Eu tava imaginando que aquelas câmeras não existiam... Nada existia! Eu tava assim... Gente, eu vou cantando aqui... Tomara que esse... Que esse povo goste! E aí, quando começou aquilo que eu vi... Um monte de coisa assim, né? Meu Deus do céu! Jesus! Aí foi quando... Aí, claro! Eu sou muito positivo mesmo! Tem que ser, Manoel! É isso aí! Continua nessa linha, hein? Acredite sempre! Até o final! Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje, de manhã, enquanto você dormia... Que você vai ficar... O dia vai ser ruim? Não é isso! Ai, mas a frigideira explodiu! E derramou óleo na minha mão e queimou! Sorria! Fala... Obrigado, frigideira! Nossa! Escorreguei! Bati meu cóccix! No vão entre o trem e a plataforma! No trem! Perdi o trem! Cheguei até lá no serviço! Meu cóccix inchado desse tamanho! Mão queimada de frigideira! Sorria! Falei... Bom dia, vida! Deixa o passarinho vim! É um urubu! Não tem problema! Dê a comida na minha mão! Dê uma mão pro urubu! Não a sua mão! Uma mão fruta! Papaya! Toma papaya! O urubu pica seu dedo! Você fica sem dedo! Mas você fala alegria! Aí você vai pra casa! Você chega na sua casa! Vazamento! Aquela mão de água! Você fala alegria! Ainda bem que tem água na vida! Aproveita e toma um banho fresquinho! Olha que coisa boa! Então sorria! Seja otimismo e alegria! Tá bom? Emmanuel! Sua mãe! Quando vê uma luz acesa na sua casa que foi você que esqueceu! Você leva bronca! Amanhã você vai embora! Por quê? Porque gasta muita luz! Energia! Uai! O que que tem? Você apaga! Você apaga! Você apaga a luz! Olha lá o seu pai! Vai apagar a luz! Você apaga a luz! Você apaga a luz! Você tá rindo aí! Sim! Daquelas grandes assim? Ou ela é boazinha com você? Não! Ela é um pouco boazinha assim! Mas tipo assim! Ó! Mas tipo assim! Eu! Eu tô bronca porque gente! Parece uma pessoa que esquece de fazer qualquer coisa! Sou eu! Eu esqueço as coisas rapidamente! Ou seja! Sei lá! É! A pessoa fala! Meu filho! Vai pegar uma colher lá na cozinha! No meio do caminho! Eu esqueço o que que é que eu vou fazer! A mesma coisa é! Enquanto sair do quarto! Apaga a luz! Apaga a luz! E o que que eu faço? Deixo a luz acesa! Tudo aceso! São características de um grande artista! Hein! Não é? Me conta uma coisa! Emanuel! Alguém já te enganou alguma vez? Como assim gente? Ah! Você já foi enganado? Não! Ah! Que bom! Porque quem engana a criança ó! Tem que tomar jeito na vida né? Tem que ser muito mavadão! Mavadão! Tá certo que você já tá quase ali na pré-adolescência né? Tá chegando! Tá chegando! Eu me considero ainda um pequeno jovem bebê gente! Oh meu Deus! Gostei da definição! O pequeno jovem bebê! O pequeno jovem bebê! O pequeno jovem bebê! É sempre esse papo sem nada! Eu tô sem nada! Que 10 centavos vai mudar na sua vida? Às vezes 10 centavos pra mim é um salgado! É o que falta pra uma marmita! Minha mãe tá 10 anos no hospital e... Faz 10 anos que eu não almoço com ela! Mas... Tudo bem! Não vou ficar te aborrecendo! Espere aí! Espero que ajude você e a sua mãe tá bom? Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! Só deixa eu limpar seu vidro então? Claro! Não! Mas peraí! Isso daqui eu faço! Isso daqui é fácil! Você tá brincando com a minha cara! Sua mãe tá no hospital mesmo? Ela tá! Ela é enfermeira! Emanuel, você já viu alguém cantando e dançando por aí com uma panela na mão? Já eu faço isso! É bom demais, não é? Quem tá segurando panela... Batucando na panela! Não, gente! Tipo assim... Batucando na panela! Tudo na minha casa, eu batuco! Tudo que eu vejo que pode ser batucado, eu batuco! Se o Emanuel for na sua casa, esconde as panelas! Ah! Pois é! Gente, qualquer coisa que eu olhe, que você pode batucar uma coisa, eu vou lá e simplesmente batuco! Como panelas! Esse é um músico nato, um verdadeiro artista! Exatamente! Mudando agora é Manuel de Alhos pra Bugalhos! Você conhece uma pessoa muito dramática! De novo, eu! O senhor drama em pessoa! Gente! Gente! Não, gente! Eu sou muito, muito, muito dramática! Minha mãe também é muito dramática! Gente! Meu drama é tipo, sem limites! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Eu simplesmente começo a chorar! Tipo assim! Ó! É emoção nível máximo! Eu sou muito dramático! Você não tem ideia de quanto eu sou dramático! Mas eu acho que você canaliza tudo isso quando tá no palco, não é? Que você se transforma! Não é? Vira um grande artista ali, pulando, agitando, cantando! Você é o cara! É! 200! Quando eu entrei no palco, era tanta coisa na minha frente que o nervosismo simplesmente parou! Evaporou! Gente! O que que está acontecendo? Eu já estava alegre! Dá vontade de gritar! Meu Deus! Gostei! Gostei! Subiu! Eu vou desistir, que eu já tentei tudo! O que é isso? Nem fale minha coisa! Eu tô cansado, seu Floriano! Eu tô cansado! Eu não quero mais tentar nada! Eu tô cansado, seu Floriano! O que que você vai fazer? Você vai me dar licença! Mas por favor, não me socorra! O que? Não me socorra! Deixa que eu... O que que você vai fazer? Deixa eu fazer! Eu quero um choque! O que é essa? Manuel, qual é o seu sabor de suco preferido? De suco? Yeah! Ah! Eu sou uma pessoa muito comilona, gente! Não pode ver comida! Esconde a comida! Não! Não esconde não! Não! Vamos agora então colocar o Emmanuel nos desafios musicais! Puxa a vinheta, Verinha! Uma palavra, uma música! A Verinha vai escolher pra você! É, Manuel! Uma palavra e você canta a primeira música que vier à mente! Meu Jesus! Bruma! Que? Bruma! 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 Oh! 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 Tu vem chegando pra mim! Tu vem chegando pra mim tá no meu que tal! O teu cavalo feito no cabelo ao vento! E o sol parando nossas roupas no varal! Mandou bem, Emmanuel! Uh! 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 Eu também não sei o que é Bruma não, Jesus! Então acho melhor o Emmanuel escolher uma palavra pra gente! Capricha aí, Emmanuel! Vou pegar uma parte pra vocês, como sou bonzinho pra vocês! Arco-íris! Arco-íris! E agora, hein? E agora, hein? Vou pintar um arco-íris de energia! Não é isso? É! Cantou bem! Peixes arrasaram! Peixes arrasaram! Obrigado, Emmanuel! Obrigado! Era essa mesmo que você tinha pensado com o arco-íris ou você sabe outra? A gente tinha pensado na mais famosa, né? Além do arco-íris! Oh! Somewhere over the rainbow! Oh! São bilíngues! Musical! Musical! E ali nós... É! Eu vou falar... Tem um empate! Tem um empate! É isso aí! É, Emmanuel! Mas, ó... Ele passou! Como é um contra dois! E o Emmanuel é uma pessoa mais jovem? Vamos dar a vitória pro Emmanuel! Porque agora vamos deixar o desafio mais complexo? Como assim, gente? É! Vamos pra roleta musical! Puxa aí a vinheta, Emmanuel! Yeah! São duas roletas! A primeira contém nomes de músicas e a segunda estilos musicais! Vamos ver o que é que a gente vai aprontar, Emmanuel! Bora lá! Primeira música! Pararáá! Pararááá! Araráá какое que deu! Eita! Maracatu Atômico! E o estilo... Ai, ai! Parou, parou! Bossa Nova! Vamos ver! Que concordo a gente vai fazer! Tem, tá… maracatu atômico em Bossa Nova! Que desafio, hein! Que desafio, Emmanuel! 3, 4, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bora agora então pra próxima música Uh! E deu, deu, deu Que será, que será? Eu tô vendo que a roleta já tá parando Reconvexo Em, em, qual é o estilo? Heavy Metal Uh! Agora é o desafio Do metal Gente, é sério? É sério Deve contar Reconvex em Heavy Metal É, vamos ver como é que vai ficar isso, hein? 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E você é Manoel E você canta a primeira música que vier à mente Capricha velhinha Uhuuu! Gente! 3 3 3 3 Ah! Sou a chuva que lança areia do sá Dos automóveis de Roma Por que será que era essa música que estava na mente? Por que será? Por que? Não! Essa é a sinceridade Da criança Ou do jovem bebê adulto Não, como é que é? Como é que você se intitula? Me conta de novo Pequeno jovem bebê Pequeno jovem bebê Muito bem, agora a velhinha volta pra cá Porque agora o desafio fica complexo, hein? Ele é o máximo Porque agora eu vou puxar a vinheta Ah, ela tá aqui, ó Um cantor, um desafio A roleta mais o que, velhinha? Very crazy, na internet! Vamos ver o que é que vamos aprontar com É Manoel! Tá parando, parando, parando Lilás verde Verde daquela cor da camiseta do Palmeiras Farofa! Acho que não tem farofa aí, né? É não Farofa nem Farofa nem? Ah, farofa nem! Farofa! Farofa! Eita, Emanuel! Vai ter que cantar uma música comendo farofa Essa eu quero ver, hein? Tá preparado pro desafio? É agora a hora do desastre Pode providenciar aí a farofinha pra nós? Mas... Tá, tá... Tá em processo de providão Não sei falar essa palavra Bora lá! Deu! Deu! Ih, foi colherada, hein? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! É! Não sei! É! Tem que terminar a frase, hein? Pelo menos a primeira frase Vai lá! Um beija-flor invadiu! Não se admire! Um beija-flor invadiu! Um beija-flor invadiu! A porta da sua carreira que deram bem! Levanta pra gente ver! Eu não tô vendo nada, Emanuel! Você tá escondendo! Você tá escondendo a farofa da gente! A gente que vai farofa pela tela toda! Meu Deus, gente! Um beija-flor invadiu! Aê, Emanuel! A porta da sua carreira! Cumpriu o objetivo, Emanuel! Maraola, ela desafina a voz, né, gente? É! Ó, mas é a primeira vez na história Que você canta comendo farofa! Não é? Tudo tem a sua primeira vez, hein? É! Tudo tem a sua primeira vez! O que você quer dizer com isso, velhinha? Eu quero dizer que na vez da Tati Pinheiro Você me colocou em furada! Agora é minha vez! Tati Preto, pronto pra ir pro show E você hoje vai cantar uma música Comendo o leitirinho! Eu fui a gorra! Não! Meu Deus! Adoro leitirinho! Com a minha camiseta preta! Com a camiseta preta do show! Então tá bom! Pode ter que trocar de camiseta Vai pro show! Não se admire! Tá vendo, Emanuel? Que um dia! Veja as flores! É verdade! Oh, oh, oh! Cunheirão! Não falta muito! Não cura! Pega a flor invadiu! A porta da sua casa Que deram peixe em parte! Eu te mandei um beijo Que é pra matar meus beijos! Olha o tablet! Olha o celular! Tá vendo a vingança, Emanuel? Olha, meu! Não foi só você! Agora eu preciso... Um minuto! Já volto! Bora então mudar o rumo dessa prosa Vamos falar agora um pouquinho sobre o Canta Comigo É, Emanuel! Quero saber de você Como que surgiu a ideia de participar desse grande programa da TV Brasileira Aliás, de um dos maiores realities do mundo, né? Do All Together Now Canta Comigo! Conta pra gente! Como surgiu essa ideia aí? Gente! É... A gente entrou em contato com algumas pessoas do casting, né? E aí... É... E aí... E aí falaram Grave um vídeo Falando idade, dieta, etc, etc, etc Tal... Música E é isso! Aí eu... Meu Deus do céu, gente! Aí eu gravando Aí eu... Oi! Tudo bem? Aí depois... Eu tava na escola Aí a menina falou assim Mano, você vai ter que participar de outro... Você passou naquela coisa Você vai participar da outra... Seletiva! Meu Deus! E essa já era online! Ai meu Deus! Gente! Eu tava tipo assim... Pilhado! Isso! Aí disso... Aí eu falei tal, tal, tal... Oi! Tudo bem? Não sei o quê, gente! Muita gente dentro desse negócio Era... Era um anime mesmo assim Tipo eu tô falando com vocês! E aí... Terminou! Aí... Aí depois... Pediram assim... É... Nós queremos os documentos! Aí... Eita! Meu Deus! Aí falaram... Olha! A gente não pode falar que... A gente não pode ter certeza que você passou ainda! Aí eu... Meu Deus, gente! Pelo amor de Deus! Assim... Jesus! Aí chegou... Aí... E um dia minha mãe foi me buscar na escola... Eu... Eu... Eu tava com a mochila nas costas... Com a costa toda doída! Aí eu... Mãe! Oi, mãe! Aí ela... Eu tô um momento que você é muito boa pra te contar! Aí eu... Eu tô no canta comigo! Aí ela... Exatamente! Eu falei assim... Mamãe! Não! Eu falei assim... Mamãe! Eu imagino o que é! Aí ela... Você está no canta comigo! Aí eu... Meu Deus do céu! Aí eu... Meu Deus do céu! Aí eu... Aí eu... A partir disso... Quando eu já fui... Quando eu cheguei em São Paulo... Pra poder gravar o programa... Eu falei... Gente! Meu Deus! Que mágico! Agora vamos lá! Vou colocar um pequeno desafio pra você! Mas esse é fácil! Sim! Em apenas uma palavra... Você vai definir o canta comigo pra gente! Alegria! Oh! É isso! Todo mundo! Gente! Todo mundo é muito... É... Gente! Olha! Vocês jurados! Vocês... Quando a gente chata no palco... Vocês ficam gritando... Ai meu Deus! E a gente com fone de ouvido... Escutando o diretor falar... E eu só escuto vocês gritando... É uma sensação que não dá pra descrever, né? Tem que estar lá e viver, né? É! É verdade! Não dá pra descrever! É verdade! Emmanuel, conta pra gente então sobre a sua carreira... Quais são os planos? O que você vai fazer nos próximos meses? Já tem alguns planos aí? Olha! Depois que esse programa estreou, aconteceu muita coisa... Em questão de... Minha rede social... Minha rede social cresceu, né? No instrumento... É... E assim, gente... É... Já tem alguns planos... Que estão vindo por aí... Né? Que eu... Que eu... Que eu vou deixar na surpresa de vocês... Alguns planos... E é isso, gente! Eu só sei que... 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 Quando eu saí do programa... Gente... Eu... É... Quando eu entrei no... No meu Instagram... Tava tanta coisa aí... Gente! O que que isso tá acontecendo? Meu Instagram travou! Ele travou! No mesmo dia! Ele travou! Ele travou! Gente! Eu ia jogar ele na parede! Meu Deus do céu! Ele tá travando por quê? Jesus amado! Ele tava travando por quê? Era mensagem... 24 horas... Meu Deus do céu! Jesus! Jesus! E é isso! Se você quer saber então... Tudo que o Emanuel vai aprontar nos próximos meses e anos... Segue o Emanuel nas redes sociais! Isso, gente! Passa pra nós aí, Emanuel, o seu Instagram! Gente! Meu Instagram é... EmanuelFerraroCantor... Com dois M's, tá gente? Dois M's! Emanuel... Com dois M's! Ferraro... Cantor! Tudo junto! E misturado! E é isso! Só ir lá e seguir... E também, né... Se puder curtir e compartilhar, né? É... Emanuel, a gente agradece demais a sua presença aqui no The Falas Meet! Foi uma grande honra pra nós poder receber o grande campeão do Canta Comigo Team! E que você consiga o maior sucesso que você puder, porque você é muito talentoso! Gente! Eu que agradeço mesmo de coração a todo mundo que votou, a todo mundo mesmo! E... E eu queria agradecer também a vocês, né? Pelo convite! E é isso! Quero agradecer ao Público Brasileiro por ter gostado das minhas apresentações desde começar até a final! E, gente, muito obrigado mesmo! Muito obrigado mesmo! Muito obrigado mesmo! Muito obrigado mesmo! De coração! Agradeço a cada um de vocês que votaram! Obrigado, Emanuel! Obrigado, Emanuel! Uhul! Uhul! Yeah! 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 Porque agora eu vou puxar a roleta! A roleta não, a vinheta! A vinheta! Obrigado, Emanuel, por ter acertado o nome da Rothera! Acertado não! Tchau.